The Last of Us Parte 2 com desconto é na tech2.com.br É só você usar o cupom DUBLANDO10 na hora de fechar a compra, beleza? Tem links na descrição e até o WhatsApp da Tech2. Não, é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech2. Vai começar! Fabricando, cerveja, refri. Oh, olha eu aqui! Me achei uma vez! Me ouviu? Me ouviu? Me ouviram? Me ouviram? Já tô aqui no começo do jogo. Você matou três estaladores? Claro que não. Mas a questão não é essa. Eu saquei. Uma horda. Contou pra Maria? Contei. Ela mandou um grupo ontem à noite pra conferir. Ela disse que outras pessoas também viram mais infectados que o normal. Bom sinal não é. Bom sinal não é. Você matou três estaladores? Você matou três estaladores? Mas a questão não é essa. Eu saquei. Uma horda. Eu saquei. Uma horda. Contou pra Maria? Ela mandou um grupo ontem à noite pra conferir. Ela disse que outras pessoas também viram mais infectados que o normal. Bom sinal não é. Bom sinal não é. Só eu, mano! Dubrador profissional apaixonado por games. Então fica em frente. Muito foda, cara! Eu tô no jogo. Bom sinal não é. Tem mais eu! Tem mais eu de ressaca! Eu já achei... Achamos dois Lucas. Tô aqui, mano! Eu tô de ressaca! Tem dois almeidas no... É o bê... É o pinguço aqui, ó. É esse pinguço aqui, ó. Sou eu, sou eu também. Sou eu também. Eu tô... Nossa, eu tô em todo lugar, mano. Eu tô aqui. Ah, caralho! Ah, que ressaca! Já bebi. Acho que nada vai me ajudar hoje. Ai, olha eu ali. Caralho! Que ressaca! Já bebi. Acho que nada vai me ajudar hoje. Eu lembro de ter gravado isso. Acho que nada vai me ajudar hoje. Sou eu! Eu tive até legenda dessa vez, clã! Achamos mais um. Achamos mais um. Tá cada vez... Tá cada vez mais, hein? Tem mais munição se vocês precisarem. Orra! Achei eu de novo! Dessa vez eu tive até legenda. Tamo subindo nível. Aí o cicatriz tava de joelhos, né? Rezando. E eu fui pra amarrar e capturar ele. Quando de repente o puto tirou uma faca. Porra! Aí eu recuei e enchi ele de chumbo. O maluco perdeu o rosto. Perdeu o rosto. Mas ele não tinha morrido. Ele não tinha morrido. Ficou agonizando por mais uns cinco minutos. Cinco minutos. O que foi? A culpa é dele. A culpa é dele, mano? Olha como eu sou bonito no jogo. Ih, eu entrei em mim, cara. Sem zoeira, Lucas. Tu fez um ótimo trabalho com o dublador. Mesmo com o NPC, cara. Obrigado, mano. Aí o cicatriz tava de joelhos, né? Rezando. E eu fui pra amarrar e capturar ele. Quando de repente o puto tirou uma faca. Aí eu recuei. Aí eu recuei e enchi ele de chumbo. O maluco perdeu o rosto. Mas ele não tinha morrido. Ficou agonizando por mais uns cinco minutos. O que foi? A culpa é dele. O que foi? A culpa é dele. É muito legal fazer isso, mano. Eu me dublando, cara. Mano, eu tô no The Last of Us Parte 2, cara. É muito louco isso. Hashtag a culpa é dele, mano. Eu faço parte desse universo, cara. Quanto eu, mano? Mano, não é culpa de ninguém além dos cicatrizes. Bom, eu tenho uma surpresa pra você. Que? A Charlotte vai passar depois com umas cervejas. Que? Você tá falando sério? Não brinca. Agora você quer que eu pique, né? Pode apostar que sim. O Almeida Verso é real, mano. Eu acho que aqui desse lado, disparou mais alguma coisa que tinha eu também. Eu tenho quase certeza. Eu ouvi de todos os cantos do fone. Eu ouvi vários NPCs com a minha voz, mano. Cadê, mano? Eu não entendi o que aconteceu aqui, cara. What the fuck? Será que tem mais eu? Todos são eu, velho. Todo mundo é eu, cara. Você é eu. Você é eu. Quatro Almeida no mesmo lugar, velho. Que isso? 50 áudios meus. Todos os NPCs daquele corredor são eu, cara. Que isso? É um clã. É um clã do Almeida. É o Almeida Verso. Eu tô falando, cara. Eu converso comigo mesmo. Aí tem mais um eu moído ali no canto. É muito bom, velho. Ah, o Sandra nunca parou. Eu só não quero que me fixe. Dói muito? Eu não vou, meu Deus. Eu só detesto esperar horas pra algo que vai demorar cinco minutos. Ah, é que tem muito furo de bala e pouco médico. O quê? A Charlotte vai passar depois com umas cervejas. O quê? Você tá falando sério? Não brinca. Agora você quer que eu fique, né? Pode apostar que sim. Tem três eus nesse lugar, cara. Um do lado e do outro, mano. Muito foda, cara. Eu achei, ó, no total, até agora, nós achamos, ó, dois no bar, três ali no refeitório, quatro ali no estande de tiro, cinco, seis, sete agora. Sete NPCs com a minha voz até agora. Tem Lucas pra... O Almeida Verso é muito real, cara. Vocês não estão entendendo, velho. Não, não. 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 Tchau, tchau.